Fala rapaziada, então voltando aqui com mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês episódio número 160, eu acho, da nossa série sem FP aqui Eu acho que vai ter mais duas WLs aí, né? Vamos depois dar uma olhada aqui no calendário Então vai continuar tendo vídeo aqui ainda no nosso canal de FIFA, vamos até o fim, vamos até o fim Porque pra mim não perde a graça e eu tava falando aqui pra rapaziada, rapaziada Joguem o FIFA, mano, pra fazer os objetivos dos packs para o FIFA 21, mano Mesmo se você não quer mais jogar WL, mano, é importante você continuar jogando ainda o FIFA, mano Pra você não sair atrás, né, da galera que tá fazendo os objetivos aí Eu sei que é um packzinho meu, né, que dá uns jogadores 80 a mais, mas vale a pena, mano Vale a pena fazer pra você não sair atrás Então tá assistindo o vídeo já, não esquece, deixa o teu gostei, né, que me ajuda muito aqui no crescimento do nosso canal E vamos que vamos, antes de abrir aqui as nossas recompensas, eu queria mostrar aqui pra vocês Que eu vendi o Eusebio aqui, mano, a preço Mano, 1 milhão 848k, tá ligado? Eu queria vender ele Vendi tipo muito, muito, muito barato, mas, né, final de FIFA, né, mano E eu tô com o Cevchenko Moments lá No ataque ali, não sei se eu vou jogar assim com esse time pra WL Mas vamos que vamos, vamos que tem premiação aqui A gente parou no ouro 3 na última WL aí de novo 14 barra 4 ou 14 barra 5, não lembro E cada vez mais agora a Weekend League, né, fica difícil, né, rapaz Tomara que essa não seja tão difícil quanto essa outra aí, mano Suei, eu tive que suar aí nessa última WL aí E talvez eu jogue completa essa Vamos ver se eu consigo jogar completa essa Se tiver mais duas, fechou, mano Era o que eu queria, tá ligado? Mais duas, tá, ó Ih, tem mais três, rapaz Tá, é, tem mais duas, ó Tem essa que a gente vai jogar e mais duas Tá safe Safe demais Abra em 13 dias Aí sim Aí tem conteúdo ainda pra vocês aqui na live, mano Primeiro player pick aqui do lado esquerdo Vou começar pelo lado esquerdo, né, mano Opa Nice, mano 94 de overall Já vamos fazer um icon, já Vamos pro segundo aqui, lado direito 89, 88 e 85 Beleza, vou pegar o 89 Rivals, vamos ver aqui Bah, os packs do Rivals é uma desgraça aqui, mano Eu vou pegar os inegociáveis, né Eu nem joguei Rivals, ó Ficou no rank 3 Então tá, mano Se tem nove packs daqui Vou colocar os principais aí no YouTube Só vamos Primeiro aqui, pacote prêmio Jumbo Coca-Cola faz mal, tá, né Faz mal, mas é bom Tudo que, tudo que é Tots, tots, tots França Zagueiro Mukiele Tá bom Opa Chupa meu cano 93 93 Nice Já vamos pegar e vamos mandar no Demedidulo também E aí, Mario Felipe, beleza? Bate do Varane Bah, pior que eu nem pensei no Varane, cara Eu nem me lembrei do Varane Eu pensei no Mukiele E eu nem me lembrei do Varane, cara Vamos lá, mais um pacote prêmio Jumbo aqui Eu acho que eles melhoraram o spawns pack Se quiser, faz aí, Curitiba Natalai Natal Nataconta Que eu abro Ó, o walkout no speczinho aqui Vamos ficar cheio de forragens MC Pianich Tá bom, tá bom Carta do Douglas Costa nos objetivos Já vejo lá depois Pianich, Rafinha Tá, cadê a do Douglas Costa? Eu só vi a do Sarnac Só tem o Sarnac mesmo Isso aqui é Eu falo pra vocês, mano Façam esse desafio aqui Porque eu ganho um pacote de meio campista De geral, 80 a mais no FIFA 21, cara Vale a pena fazer isso aqui, mano Por isso que eu digo FIFA, vocês tão achando que o FIFA tá morto Mas o FIFA não Tá totalmente morto ainda, mano Tem que fazer esse objetivo aí Pra vocês não ficarem atrás No início do FIFA 20 FIFA 21 Ah, tá Do catálogo Ah, eu não vi o catálogo Teve catálogo novo, né Esqueci de ver o catálogo Vamos ver Impulso de moeda Packzinhos Drogue Bom moments Gullit Pelé Ah, Douglas Costa de meia 5 de finta 4 de perna ruim Ah, finalização dele cagada de novo 78 só de finalização Quem é o segundo? Bailey Baú, Bailey Apelão, né Bailey é um jogador Foi bem apelão, né No FIFA Passado Foi no 18 Eu acho que ele era bem apelão E o Nagbe Média, média Cara, tá boa isso aqui do Nagbe Agora 5 pacotinhos Pacotinho de jogadores raros 12 Nem walkout Lukakão? Tá bom 25 Pessoal Foi até o nível 15 do catálogo Tem mais coisa pra frente Ah, tá Depois eu vejo lá então Opa Totezinho Da Espanha Musquets Mais coisa pro Icon Então tá aí, manos Melhoria dupla 90+, aqui Concluída Vou mandar essas cartinhas aqui Vamos ver o que que vem aqui de bom Alemão Volante 9 Ah, não Kimmich 9-6 Tá bom Verá o alto E um ao ar repetido Ah Tá Já vou mandar esse ao ar Já Foi bom Foi bom até Então manos Vou mandar aqui Um elenco 8-6 Vamos fazer mais um Ídolo Moments Aê Pro nosso elenco Vou mandar aqui o elenco 8-6 Que já dá um pacote na urna De dois jogadores raras Tá concluído aqui então Mais um Ídolo Moments Vamos ver o que a gente tira aí Tomara que seja alguém do Milan Que já passou pelo Milan Vai, devem fazer nem pinzague Imagina Eu não vou fazer caçada Tem que jogar os jogos da WL Vamos ver Que seja eu ganho do Milan Aí vamos montar o time do Milan Tá aí O time do Milan Vamos usar o Nakata Moments Na WL Vamos testar o Nakata Moments Na WL Parece ser bravo Será que ele jogou no Milan Isso aí manos Melhoria 90+, Que saiu aqui Vou mandar esse elenco 8-3 Vamos ver se a gente imita aí Tirei esse simon no Melhoria 8-2 8-8 Manda alguém decente Forragem chat Forragem pro ídolo Borragem pro Icon Fechou então brothers Primeiro elenco 8-6 aqui Concluído já Então vamos mandar Que o Nakata Moments Mais um Icon Vai sair Sair do forno Esbadeirador Estou na live Duelizações Então tá aí manos Mais um ídolo Moments Aqui E vamos partir pra WL Vamos ver Vai vir alguém do Milan Vou mandar aqui O Fergna Moments Que eu não estou usando Foda-se Adeus Vamos ver Vamos ver Opa Opa Ah mano Vai tomando Nem passeio Maradona Cara Ah vai ser foder Mas eu sou foda Ricardo Eu sou foda Ah é isso aí rapaziada Vou mandar assim mesmo Tá aí ó Melhoria 90+, Player Pick Completinho Eu vou fazer um Icon Acho antes de Vou ter que entregar o Awar Que eu tirei repetido Que vai vir no 90+, aqui Ah que lixo Tirei um Smiley de novo Dois Smiley Que lixo Ah vou fazer um I Ah bem o 95 Ou um jogador ídolo Prime ou Moments O Pack Ah vou pegar o Pack Ah meu Nessa altura Eu quero até pegar o Pack Se chegar Mas o Bale Que tá mais C4-4 Ficou da hora Ter o Bale O Ziyech 96 Mas é Não tem o Ziyech 96 Também O Ziyech Meu É muito Meu Ah é do Chelsea Tá com o Chelsea já Sim Vou jogar o W Fechou mano Vou fazer esse Icon Aqui vou mandar esse Icon 86 Porque a gente precisa entregar o Awar Que a gente tirou repetido Então não tem outro D6 Para entregar Vou entregar aqui O Pack O valor do Fechou rapaziada Mais um Icon completo Agora solta o Bat Agora solta o Batidão Aí ó Pra Tio Curitiba DJ Wesley Gonçalves Entretenimento Entretenimento aqui Sem enrolação hoje Hoje eu não tô John Kleber Hoje eu não tô John Kleber Não tem caçada Não tem nada Tô com preguiça Ah a Itália Ah vai se foda Eu vou mentir que eu vou tirar o Vieri também Cara Pior ainda em Zay Olha quem tá aí E aí E aí gato Como é que tá Ah f*** Quem tá fodaça Desculpa Quem é que entrou no Discord Cinco horas de live já Eu vou descansar já Amanhã a gente joga mais os outros jogos Se eu abrir live amanhã também Depois eu vou dar uma pesquisada aqui E quando vender ali aquele jogador ali Eu compro aqui o restante aqui do time Agradecer a presença de todos vocês aí Um grande abraço E eu nem jantei aí também Fui bravos Vou ver se amanhã eu abro aí Às 18 Se eu abrir às 18 horas